CAPÍTULO 1202 OS QUATRO FILHOS DAVINO OS OUTORGADOS Quando a garotinha gritou, a pressão de alma que esteve despindo Yunti e de seu senso de existência também se dissipou de repente como uma baragem rompida. O espírito abruptamente retornou aos olhos de Yunti enquanto a alma divina do corvo dourado e a alma divina da fênix de gelo escapavam de seu sono forçado em unísono. O infinitamente vasto espaço de seu mundo da alma começou a se iluminar com brilhante dourado e azul mais uma vez. Seu, SS Seu. Apesar de Shui Mei em ser jovem, ela possuía uma alma imaculada divina transcendente. Isso significava que ela nasceu com um senso de superioridade e nobreza natural. Era por isso que ela podia agir e sorrir confiantemente diante dos fortes especialistas da região divina leste, diferente de outros jovens profundos praticantes. Entretanto, a jovem garota soava absolutamente desnorteada neste momento. Nenhum mínimo de calma permanecia em sua voz. Apesar de ela ter uma alma especial que lhe permitia menosprezar todos os seres vivos, ela era um papel completamente branco quando se tratava de sua experiência nos caminhos de homens e mulheres. Neste assunto, ela estava pelo menos 10 mil Shui em Gui atrás de Yunti. Ainda mais traiçoeiras eram as cenas que Yunti havia especificamente escolhido relembrar. Qualquer uma, seja a mãe de Shui Mei em ou uma prostituta que tivesse incontáveis experiências sexuais em sua vida, ficaria vermelha de vergonha se estivessem na posição de Shui Mei em, muito menos uma garotinha de 15 anos. Ainda melhor, a consciência de Shui Mei em estava dentro do espaço da alma de Yunti no momento, o que significava que ela tinha uma vista e sensação quase perfeita de seus pensamentos sujos. Se podia dizer que era um golpe enorme em sua alma para dizer o mínimo. Após a energia da alma de Shui Mei em ter desmoronado por conta própria, Yunti instantaneamente contra-atacou e dispersou as camadas de pressão em um piscar de olhos. Você, você, como você pôde, seu, seu malvado! As palavras da jovem garota eram instáveis, insensatas e apavoradas ao ponto em que ela estava à beira de lágrimas. Um! Do que você está falando? O que eu fiz? Yunti respondeu inocentemente, Eu só estava relembrando cenas de mim e minhas esposas, nos amando, isso é tudo. Alguma coisa de errado com isso? Ah! Oh não, não me diga que você espiou essas memórias também. Você não é uma daquelas garotas mas, é. A alma de Shui Mei em estava praticamente tremendo após Yunti ter blasfemado a mesma, e então jogado a culpa nela. Você, você, você é o malvado! Você é uma pessoa má! É se seu, eu vou contar isso pra minha irmã! NN! Eu estou realmente furiosa agora! Shui Mei em se forçou a concentrar-se e impediu sua energia de alma de desmoronar em apenas um curto tempo, preenchendo todo o espaço da alma de Yunti com tremenda pressão mais uma vez. Desta vez, entretanto, uma figura delicada apareceu diante de Yunti. Não era ninguém mais que a própria Shui Mei em, de alguma forma, ela foi capaz de se manifestar no espaço de alma de Yunti. Um mar de borboletas negras voava atrás dela, preenchendo mais que a metade do espaço da alma de Yunti. Apesar dos insetos dançantes parecerem transitoriamente belos e enigmáticos, Yunti de fato sentiu como se o céu estivesse prestes a desabar sobre ele. Seu coração e alma congelaram por apenas um instante. A pressão era tão poderosa, tão terrível, que Yunti estava quase certo que sua consciência seria completamente esmagada caso fosse permitido que isso caísse sobre ele. Obviamente, Shui Mei em havia ficado nervosa. Ela nunca havia sido blasfemada em sua vida, muito menos de tal modo sem vergonha e íntimo. Borboletas negras preenchiam o céu. As imagens de alma da fênix de gelo e corvo dourado rapidamente se tornaram pálidas e incolores mais uma vez. A energia de alma de Shui Mei em definitivamente em muito excedia suas expectativas. Ele sempre havia tido confiança em sua força mental, mas a realidade era que Shui Mei em havia limpado o chão com ele, especialmente quando ela começou a ir com tudo. Até mesmo contender havia se tornado uma quase impossibilidade. Se ela era poderosa assim nessa idade, ele literalmente não podia imaginar o que ela poderia se tornar no futuro. Infelizmente para Shui Mei em, ela simplesmente era jovem demais. Yunti agora sabia sua maior fraqueza. Yunti não apresentou qualquer resistência apesar de enfrentar o poder e fúria total de Shui Mei em. Bem quando a jovem garota gritou e as borboletas brilharam em negro, o instante em que a energia de alma veio desabando sobre Yunti, uma garota apareceu repentinamente em sua mente. Era uma jovem trajando um vestido negro com borboletas costuradas em sua esbelta cintura. Ela possuía pupilas tão negras como a noite, o semblante de um anjo, e a pureza era incomparável àquela de um espírito. Não era ninguém mais que a própria Shui Mei em. A garota estava ali de pé fazendo nada, quando Yunti de repente apareceu de lugar nenhum e a empurrou ao chão. Ele então rasgou suas roupas sem piedade, e revelou o delicado e lamentável corpo branco como a neve. Todo o espaço de alma estremeceu, e o céu preenchido de borboletas negras de repente congelou onde estava. A pupilas da verdadeira Shui Mei em se alargaram instantaneamente. Ah, você! Ela estava prestes a berrar nervosamente para Yunti quando sua voz morreu de repente. Então, um grito várias vezes mais alto e mais assustado que o anterior e rompeu de sua garganta. Naquela cena, Yunti havia levantado todo o seu corpo delicado no ar, prendido ela em uma posição incrivelmente vergonhosa e batido sua cintura diretamente contra a dela, antes que ela pudesse se recuperar de seu choque, Yunti havia a virado em uma pose ainda mais vergonhosa antes de violá-la por trás. Os gritos da jovem garota preenchiam cada canto do mundo de alma. As borboletas negras brilhantes caíram em confusão antes de começarem a desmoronar em montes. Não só os métodos de Yunti eram incomparavelmente sem vergonhas, o momento de sua execução também foi incrivelmente traiçoeiro. Ele havia escolhido o exato momento que Shui Mei em liberou seu poder total para encenar a cena em sua cabeça. Como resultado, o ataque de alma de Shui Mei em não só desmoronou, ele havia ricocheteado duramente contra sua alma também. Ao mesmo tempo, Yunti invocou toda a sua energia de alma e a jogou contra ela. As almas divinas do Corvo Dourado e Fênix de Gelo explodiram ao mesmo tempo e preencheram todo o seu espaço de alma com fogo e gelo. Shui Mei em havia perdido o controle totalmente, e Yunti havia tomado a oportunidade para contra-atacar com seu poder máximo. Como resultado, Yunti inverteu o que deveria ter sido uma vitória completamente unilateral, enquanto a figura de alma de Shui Mei em se tornava embaçada devido ao ricochete, antes de desaparecer completamente. No palco da outorga dos deuses, Yunti de repente abriu seus olhos e liberou sua profunda energia. Ele saltou em direção a Shui Mei em como um meteoro e a prendeu dentro da profunda energia imediatamente. A consequência de um rebote na alma era muito pior que o de profunda energia do mesmo nível. Se o rebote fosse severo, poderia causar dano irreversível à alma de alguém. Assim, Shui Mei não tinha meios de acumular profunda energia enquanto sua alma estivesse em caos. No momento em que ela soltou seu berro e caiu pesadamente de bunda, Yunti já havia acelado completamente em profunda energia da cabeça aos pés. Parecia que Yunti havia suprimido Shui Mei em com profunda energia facilmente, mas na verdade ele estava soltando um longo suspiro de alívio em sua cabeça. A mudança abrupta pegou todos desprevenidos. Altas exclamações continuavam ecludindo das bancadas dos espectadores. O que? Shui Ingui se pôs de pé imediatamente. Descrença claramente gravada em sua face. Os dois haviam lutado alma a alma, e... Yunti foi quem venceu a batalha. A batalha de almas de Yunti e Shui Mei em havia darado um enorme tempo, mas ninguém havia tentado checar o que estava acontecendo dentro de suas energias de alma. Era porque uma sondagem de alma forçada estava fadada a causar interferência às almas de ambos os envolvidos, e já que esta era a batalha da outorga dos deuses, tal ação absolutamente não era permitida. Já que ninguém podia ver o que estava acontecendo dentro do mundo de alma, ninguém sabia que tipo de terrível batalha Yunti e Shui Mei em haviam passado. Eles só sabiam que Yunti havia liberado tanto a alma divina do corvo dourado e a alma divina do fênix de gelo ao mesmo tempo, apesar de não terem sentido nada de Shui Mei em por sua energia de alma ser absolutamente indetectável. Yunti tinha Shui Mei em completamente sob seu controle de profunda energia. Qualquer um podia ver que ele podia tomar a vida dela facilmente se exercesse até um pouco de força. A batalha, estava decidida. Yunti disse sem pressa, você perdeu. Agora se grana. H.M. A voz de Yunti descarrilhou anormalmente. Até seus olhos haviam ficado congelados por um segundo. Shui Mei em estava sentada distraidamente no chão e olhando para ele com olhos úmidos. Uma brilhante cor rosa havia rastejado todo o percurso de seu perfeito semblante até seu pescoço. De alguma forma, a mistura de cor e expressão lhe garantia uma sedutora, qualidade irresistível que podia agitar os fios do coração e sangue de todo homem. Era um charme que absolutamente não deveria pertencer a alguém de sua idade. Gradualmente, os olhos de Shui Mei em se tornaram vermelhos e acossos. O rosto de Yunti era tão espesso quanto a muralha de uma cidade, mas até ele não pôde deixar de desviar seu olhar e falar de forma fraca. Kof, eu be, como você sabe, há um ditado que diz tudo é justo na guerra, então isso agora há pouco foi um, be, uma tática comum. Por favor não fique furiosa, ou quer. Yunti baixou sua voz ao ponto em que apenas Shui Mei em podia ouvi-lo, e cada palavra que ele disse estava impregnada com culpa. Era ao ponto onde ele começou a retirar sua profunda energia de Shui Mei em sem nem perceber. Não só isso não é nenhuma tática comum, era absolutamente desprezível e sem vergonha, especialmente porque seu oponente era apenas metade de um adulto. Yunti não havia só a blasfemado no espaço de alma, ela havia praticamente lhe estuprado diante de seus próprios olhos. Shui Mei em mordiu seus lábios enquanto água ameaçava afogar seus olhos completamente. Finalmente, se condensaram em duas lágrimas translúcidas. Eu, nunca, vou, te perdoar. Shui Mei em se virou de repente após o choro e se soltou da supressão de profunda energia de Yunti. Enquanto ela se levantava e voava no ar, as duas lágrimas finalmente se libertaram de seus olhos e aterrissaram silenciosamente no palco da outorga dos deuses e no coração e alma de Yunti. Yunti Shui Mei em voou para fora do palco da outorga dos deuses em um piscar de olhos, mas não desacelerou, voltou para os assentos do reino da luz envidraçada ou até cumprimentou seu pai e irmã. Ela apenas voou para longe à distância. Mei em O rei do reino da luz envidraçada se levantou com clara preocupação em seu rosto. Atrás dele, Shui Yingui já havia levantado voo em uma luz azul e ido atrás de Shui Mei. Antes dela partir, Yunti pôde sentir claramente seu olhar férreo perfurando seu corpo. Isso foi seguido imediatamente por todos os outros na bancada do reino da luz envidraçada, incluindo o próprio rei do reino da luz envidraçada. Ele podia sentir confusão, hostilidade, e raiva dos olhos deles. Mais cedo, ele não havia tido um momento para pensar sobre as consequências porque foi forçado ao limite por Shui Mei. Foi só agora que ele finalmente percebeu a gravidade do problema em mãos. Shui Mei não era nenhuma pessoa comum. Ela era a amada filha do reino reino da luz envidraçada, um gênio sem precedentes em toda a história da região divina leste, e uma inigualável filha orgulhosa dos céus que o próprio rei do reino do paraíso eterno havia tentado recrutar como discípula, e então foi rejeitado. Isso mostrava exatamente quão preciosa Shui Mei era para o reino da luz envidraçada. Se eles alguma vez descobrissem como exatamente ele havia derrotado Shui Mei, todo o reino da luz envidraçada o comeria vivo. Esqueça o reino da luz envidraçada, o rei do reino da luz envidraçada em pessoa o comeria vivo. Yunti ficou encharcado em suor frio no momento em que pensou nisso. Ela provavelmente não contará a ninguém sobre isso, contará. Yunti risou muito em sua cabeça. Se ela disse a verdade, ele já havia ofendido o reino das bordas sagradas anteriormente para desafogar suas frustrações. Se ele tivesse que lidar com o reino da luz envidraçada também, então ele poderia simplesmente fugir da região divina leste neste segundo. Até o honorável Shui Mei ficou atordoado por um tempo muito longo antes de finalmente voltar à Terra. Ele apressadamente declarou, Shui Mei em saiu dos limites. Sua escalada ao topo da batalha da outorga dos deuses para aqui. Yunti vence. Ele estará lutando a sétima batalha do grupo dos perdedores daqui a três dias. Ambas as batalhas de hoje haviam acabado realmente rápido. O resultado final da batalha de Meduan Xi e Junho Xilei não surpreenderam ninguém, mas a batalha de Yunti e Shui Mei em definitivamente foi um choque. As reações anormais de Shui Mei em também os deixaram certos de que algo estranho havia acontecido enquanto eles estavam batalhando no mundo de alma. Aguentando os frios olhares assassinos da multidão do reino da luz envidraçada, Yunti desceu do palco da outorga dos deuses e retornou ao seu assento. No momento em que se sentou, Mubing Yun perguntou, o que aconteceu? E ar, Yunti pôs uma cara séria e disse, não foi nada. A energia de alma de Shui Mei em é chocantemente poderosa, e eu quase fui derrotado por ela. Entretanto, graças a sua inexperiência, eu, por pouco, fui capaz de derrotá-la usando um truquezinho. Eu, acho que ela ficou com raiva por causa disso. Mubing Yun conhecia Yunti bem o bastante para saber que ele era um homem que escondia bem suas emoções. Entretanto, sua voz obviamente carecia de força quando ele lhe disse sua resposta. O que quer que ele tenha feito, isso obviamente não foi só um truquezinho. Ela estava prestes a sondar mais quando o grito muito mal controlado de Huopo Yun veio de longe. Irmão Yun Você, você é simplesmente incrível demais. Quatro melhores Você agora é um dos quatro filhos da Vinous outorgados, um novo membro dos quatro filhos da Vinous da região divina leste. Após Yunti ter derrotado Shui Mei-in, os quatro filhos da Vinous da Batalha da Outorga dos Deuses nasceram. Eles eram Lu Shang-Ching e Shui Mei-in do grupo de vencedores, e Junho Xilei e Yunti do grupo de perdedores. Lu Shang-Ching, Shui Mei-in e Junho Xilei eram filhos da Vinous da região divina leste desde o princípio. Entretanto, Yunti havia se juntado a seus ranques ao substituir o Lu Leng Chuan. Já que ele havia se juntado a eles ao derrotar um de seus membros no palco da Outorga dos Deuses, onde incontáveis profundos praticantes da região divina leste haviam testemunhado, seu novo status foi reconhecido e se solidificado mais rápido que o esperado. Yunti vinha de um reino estelar médio, e sua profunda energia estava apenas no oitavo nível do reino da tribulação divina. Tecnicamente falando, a diferença entre sua força e o poder dos outros três filhos da Vinous era como céu e terra. Entretanto, Yunti havia indubitavelmente criado milagre atrás de milagre no palco da Outorga dos Deuses de novo e de novo, virando o senso comum de todos de ponta cabeça e derrotando oponentes que deveriam ser impossíveis para ele derrotar. A este ponto, ninguém podia questionar seu direito. Ao contrário, no momento que ele foi oficialmente reconhecido como membro dos quatro filhos da Vinous, ele foi aplaudido por todos das bancadas e até aqueles assistindo através de suas tabuletas estelares. Os gritos entre aqueles de reinos estelares inferiores e reinos estelares médios eram especialmente altos. Esta era a primeira vez que alguém de um reino estelar médio havia pisado nas cabeças de incontáveis cultivadores de reinos estelares superiores e se tornado um dos absolutos, melhores dos melhores. O choque e sensação que Yunti fomentou no palco da Outorga dos Deuses em muito excedia qualquer um dos três filhos da Vinous. Os vivas do reino da canção de neve e reino do Deus flamejante eram tão grandes que até o céu azul estava sacudindo levemente em resposta. De acordo com a voz do paraíso eterno, glória suprema não era a única coisa que Yunti receberia por se tornar um filho divino outorgado. Os quatro grandes reis de reinos dariam a cada um deles uma recompensa especial também. Entretanto, ninguém sabia o que essa recompensa especial seria ainda. Não havia batalhas de rank adicionais, o reino do paraíso eterno seria o árbitro disso. Por exemplo, o reino do paraíso eterno decidiria entre Shui Mei e Meduan Shi quanto a quem seria quinto ou sexto colocado de acordo com sua força total e performance. O mesmo valia para Lu Lengchuan, Huo Poyun e os outros também. As próximas poucas batalhas seguintes por vir ainda apareciam na tela, mesmo todos já sabendo sobre elas. Grupo do Deus Outorgado, Partida Final, Amanhã Décimo nível do Espírito Divino, do Reino das Bordas Sagradas contra, Shui Yingui Décimo nível do Espírito Divino, do Reino da Luz em Vidraçada Grupo dos Perdedores Sétima Batalha, em Três Dias Junho Xilei Décimo nível do Espírito Divino, do Pavilhão da Espada do Coração de Jaspe contra, Yun Che Oitavo nível do Reino da Tribulação Divina, do Reino da Canção de Neve Ambas as batalhas ainda haviam de começar, mas já haviam sido impressas profundamente nos corações de todos. Era certeza de Lu Shang-Ching derrotar Shui Yingui porque Junho Xilei não era páreo a Lu Shang-Ching, e Shui Yingui era mais ou menos tão forte quanto Junho Xilei. Naturalmente, seria quase impossível para ela derrotar Lu Shang-Ching. Quanto à batalha entre Junho Xilei e Yun Che, era verdade que Yun Che havia lhes mostrado muitos milagres e surpresas agradáveis repetidamente, mas ele também havia exposto seu absoluto limite durante sua batalha contra Lu Leng Chuan. Apesar dele derradeiramente ter conseguido derrotar Lu Leng Chuan, foi uma vitória dura. Mas Junho Xilei era muito mais forte que Lu Leng Chuan. Era por isso que ninguém realmente pensava que ele conseguiria derrotar Junho Xilei mesmo havendo incontáveis pessoas torcendo por ele. Naturalmente, a batalha final do grupo dos perdedores seria entre Junho Xilei e Shui Yingui. Apenas a batalha final do grupo dos perdedores seria entre Junho Xilei e Shui Yingui. Apenas a batalha final do grupo dos perdedores seria entre Junho Xilei, que ele realmente pensava que ele維持 ... Apenas a batalha final do grupo dos perdedores seria entre Junho Xilei e Shui winding que o ropa de Junho Xilei. Apenas a batalha final do grupo dos perdedores especialistas da resposta de Junho Xilei, a retirada Di� 17, saia 입undariaанию de contextos e Lampeia Mesa populars... ... ... O que é isso?